E aí pessoal, meu nome é Kleper Feiner, eu sou vocalista e declarista da Banda Curitibana de funeral do Metal de Profundo Esclamate. Há algumas semanas atrás aconteceu o Desafio do Metal Nacional, originalmente o desafio do guitarista a tocar riff de bandas de metal nacional, porém, de um tempo pra cá, eu já comecei a ver vocalistas e baixistas participando desse desafio. Eu, como tecladista, acredito que o instrumento seria desafiado, então eu decidi criar a versão para os tecladistas do Desafio do Metal Nacional. A partir do antes do princípio, basta criar um arranjo pra um trecho específico de uma música de metal nacional e desafiar a pessoa da banda que você tá tocando e também mais quatro tecladistas no caso. Eu escolhi tocar The Mystery do Age of Artemis e também The House da banda de metal Lacrima Assembly. The Mystery of Who We Are So we're living right within our heart. We are living in this God-for-saving world. We're alone, trying too hard to survive everything. Amém. 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 É isso aí pessoal, espero que tenham gostado, e agora eu vou desafiar o Avila Schultz, vocalista e tecladista do Lacrimatório, o Alberto Curi, ex aquari, atualmente vocalista e tecladista do Nova Lotus, o Gerielson Amaral, tecladista do Innocentia, e também o André Barroso que é o tecladista do Lacrimatório. Amém. Quero ver o teu meta nesse desafio aí hein, valeu.